Pessoal, a gente está começando a gravar agora, tá? Então, sejam bem-vindos no nono A, no nono B. A gente vai começar agora uma aula e vamos falar sobre introdução ao estudo de função de primeiro grau. E eu acho que vai ser uma aula muito tranquila, muito fácil, acredito, porque esse é o tema de um trabalho que vocês fizeram para mim, que vocês me entregaram na semana passada. Então, a pesquisa, o trabalhinho que vocês fizeram para mim, falando sobre as ideias iniciais de funções, o que é a função, o que significa isso, eu acho que vai ficar bem tranquilo da gente entender por causa da pesquisa que vocês fizeram para mim na semana passada, tá bom? Já adianto para vocês que é um tema de muita importância, muito, extremamente importante para vocês, tá bom? Para essa série e para as seguintes séries também, tá bom? Então, por exemplo, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui e aí eu quero que você já comece a pensar nessa relação de função para o nosso dia a dia. Por quê? Função significa dizer que tem uma coisa em função da outra, tá? Isso significa dizer que existem valores para isso, isso significa dizer que eu preciso de variáveis que determinem esses valores, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre o nosso amigo X e o nosso amigo Y, tá bom? Então, peguei aqui uma conta, tá vendo isso aqui? Vocês conseguem enxergar? Ah, isso aqui é uma conta de energia, tá? Da concessionária EDP Excelsa. É uma conta de energia. O que essa conta de energia tem a ver, professor, com a nossa aula de hoje? Tem tudo a ver, porque a gente está falando nada mais, nada menos do que uma ferramenta matemática que está presente no nosso dia a dia. Eu acho até curioso que alguns alunos ficam bem assim, ah, professor, para que eu vou usar essa matéria no meu dia a dia? Então, função está tão ligada ao nosso dia a dia, qualquer coisa que você pensar, a gente pode pensar em função, tá vendo? Só para a gente começar a ideia, tá vendo? Isso aqui é uma conta de energia e como é que forma o seu valor? O que é o seu valor? O valor que eu vou pagar? O valor que eu vou pagar é um valor que está aqui embaixo, ó, que tem um código de barras, tá vendo? Tem um código de barras, tá? Não dá para você ver o valor, tá? Porque a intenção não é essa, mas o que acontece? Aqui dentro, como que é composto, né, o valor da minha energia que eu pago, né? Assim, vou resumir para vocês, porque tem muitos valores separados lá, mas assim, via de regra, né, o que acontece com o valor total da minha conta? É calculado o meu consumo de energia, ou seja, a quantidade de kilowatt-hora que eu consumi durante um mês, tá? E essa quantidade de kilowatt-hora é a quantidade que eu estou gastando de kilowatt-hora, não é o valor que eu estou pagando. Mas aí o valor de um kilowatt-hora dessa conta aqui é 0, aproximadamente, tá, gente? Eu vou arredondar, tá? Aproximadamente 0,53 centavos, ou seja, 53 centavos custa um kilowatt-hora, tá? Então, como que é composto o valor da minha conta de energia? É o valor que eu gastei de kilowatt-hora vezes 0,53, ou seja, 53 centavos. E aí é adicionado um valor à minha conta de 24 reais, 24 reais. Eu estou acrescentando à minha conta, tá bom? Então, qual é a continha que eu faço aqui? No caso aqui, eu gastei 133 kilowatt-hora, então eu tenho 133 kilowatt-hora vezes 0,53 centavos mais 0,24 centavos. Ou, perdão, 0,24 reais. Então, o valor que vai dar no final é o quanto eu vou pagar aqui embaixo. Gente, eu acabei de dizer que isso aqui é uma função, função matemática, função de primeiro grau, tá? Porque eu estou relacionando ao valor da minha conta, o valor que eu vou pagar lá no banco, o que eu estou relacionando? Kilowatt-hora, tá, o quanto que eu estou gastando, com o valor em dinheiro que eu vou pagar lá no banco. Tenho duas variáveis. Então, para ficar bem, bem, bem tranquilinho na sua cabeça, eu disse para vocês que eu vou trabalhar com duas variáveis, X e Y. Então, você vai gravar aí. Y é o valor total. Sempre, professor, sempre. Y é o valor total da minha conta que eu vou pagar. E o X é o valor do meu kilowatt-hora. Então, esse mês, ele custa, eu gastei 133 kilowatt-hora, né? E o valor de 1 kilowatt-hora é 53 centavos. O mês que vem, eu vou gastar, por exemplo, 100 kilowatt-hora, e o valor do kilowatt-hora, de 1 kilowatt-hora, vai continuar sendo 53 centavos. Ou seja, o kilowatt-hora é a minha variável X, tá? E essa variável X vai fazer o valor da minha conta aumentar ou diminuir, dependendo do meu consumo. Então, duas variáveis, X e Y. E Y, que é o total da minha conta, grava isso. Ela é uma variável dependente. O valor da minha conta, o total a pagar, Y, é dependente de X. Porque quando o X for alterado, vai alterar o valor da minha conta no final. Gente, isso é função, tá? Está presente no nosso dia a dia, tá bom? Então, foi isso que vocês trabalharam na semana passada. E eu queria começar com essa introdução, falando desse exemplo, que é bem prático. E a partir de agora, eu quero você ligado. Não pisca, pode passar a cair um raio lá fora. Eu quero você prestar atenção na aula aqui, porque se você perder alguma coisa aqui, você vai ficar totalmente perdido aí a deriva, tentando entender o que está acontecendo na aula, tá bom? Não pode perder nada. O estudo de função é fácil, mas tem muitos detalhes e ferramentas novas que vocês ainda não viram, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês, tá bom? E a gente vai começar a falar sobre ela. Qualquer dúvida, eu peço que, se possível, você acione o seu áudio aí e fale comigo, porque nem sempre dá para eu ver aqui no cantinho o seu bate-papo, você fazendo pergunta ou coisa assim, tá bom? Então, vamos lá. Compartilhando aqui a primeira tela com vocês. Eu acho que, nesse momento, né, até dispensa um pouco, né, o que que é função, né, que eu já falei para vocês, né, o que que é funções, né? A gente acabou de falar. E a gente acabou de falar com uma coisa prática do nosso dia a dia, tá bom? Vamos seguir aqui, gente? Vamos lá, telinha. Vamos ver se ele vai com clique. Não foi com clique também. Está temperamental. Vamos fazer aqui manual mesmo, então, tá bom? Vamos ver se ele vai. Vai seguir agora. Vamos ver se agora ele vai. Isso, agora ele vai. Então, gente, a definição de função, né, ela é representada sempre por duas variáveis, x e y, tá bom? E essa ideia do kilowatt-hora que eu falei para vocês aqui, o valor da conta, o valor total da minha conta, para fazer isso, precisa de uma fórmula. Então, tudo que a gente for pensar em função, vai ter uma fórmula. E essa fórmula vai ser igual, professor? Não, vai ser diferente para cada situação. Por exemplo, para formar o valor da minha conta de energia, existe uma fórmula. Qual que é a fórmula dessa, professor? É o valor, a quantidade de kilowatt-hora multiplicado por quanto vale um kilowatt-hora em dinheiro, né, em reais, mais taxas, né, que no caso eu falei para vocês que era vinte e quatro reais. Então, essa aqui é a minha fórmula. Da conta de água, professor, existe uma função também? Exatamente, existe função. Como que é composta a conta de água? É o valor do metro cúbico da água, quanto custa um metro cúbico de água, multiplicado pela quantidade de metro cúbicos que você gastou, mais taxas. Aí tem limpeza de rua, taxa de esgoto, né, e outras taxas mais. Então, aquilo ali também tem uma fórmula. A sua conta de telefone, a mesma coisa, tá bom? Então, você paga lá por um minuto um valor, aí pega esse valor e multiplica pela quantidade de minutos que você falou e soma com uma taxa, a mesma coisa. Então, tudo tem função, tá bom? Isso é uma regra geral. E quando eu falo dessa fórmula de cada situação descrita individualmente, eu estou falando de uma lei, vai gravando o nome, de uma lei de formação. Lei de formação, quando você ouvir falar dessa coisa, a gente está falando nada mais nada menos de uma fórmula matemática que vai determinar o valor total no final. E esse valor total representa y, sempre, tá bom? Então, vamos lá. Vamos considerar aqui mais um exemplo. O que eu pensei aqui? Deixa eu pegar aqui. Isso. O que eu pensei aqui? Vamos pensar uma coisa comigo. Deixa eu ver se compartilha com a ferramenta. Aqui, eu acho que vai dar certo. Deixa eu pegar aqui no cantinho. Isso. Olha lá, pessoal. O que eu tenho aqui? Vamos considerar o seguinte. Um determinado veículo, ele gasta um litro de combustível e anda oito quilômetros. Eu quero você participando comigo aí, mesmo que seja mentalmente, sem falar, tá bom? Então, pensa. Um carro, quando ele tem um litro de combustível, o que acontece com ele? Ele, olha só, ele está andando oito quilômetros. Se ele usar dois, ele gasta dezesseis. Se ele usar três, três litros, vinte e quatro. E se ele usar quatro? Trinta e dois. E se ele usar cinco? Ele vai andar quarenta quilômetros, tá bom? E aí, a gente vai pensar o seguinte. Se eu falar para vocês agora assim. Tem uma fórmula que você pode montar para mim? Tem uma fórmula que você pode me dizer que você faria para chegar a esse valor aqui, olha, de Y? Porque aqui, litros é o meu X. Tá? E quilômetros rodados, ou seja, é o total da minha conta, é o meu Y. Tem uma fórmula que você usaria para me dizer isso? Ah, professor. Eu usaria o seguinte. Bom, se quilômetro rodado está variando em função da quantidade de litros, então, assim, quanto mais litros de combustível eu usar, mais quilômetros eu vou rodar. Certo ou errado? Não é isso? Quanto mais litros eu tiver, mais quilômetros eu vou poder rodar, tá bom? E esse valor aqui de X, tá bom? Se eu pensar aqui no conjunto, vamos pensar em conjunto agora, conjunto numérico? Então, esse camarada, eu posso falar que ele pertence ao conjunto A, tá? E esse aqui é um conjunto B. E B está mudando em função desse A. Por isso que eu digo em função de A. Por isso que é função, por isso que o nome é função, tá? Então, se eu tivesse uma fórmula, eu poderia escrever assim, ó, Y, que é o meu quilômetro, tá bom? Então, como que vai ser essa fórmula? Ele vai ser o seguinte, ó, é X vezes 8, certo ou errado? Concorda comigo? Opa, aqui não está indo, né? Aqui não deu certo, aqui não vai aparecer, apareceu. Concorda comigo que seria essa fórmula? Qual que é o meu X? Eu sei que 1 litro de combustível, ele anda 8 quilômetros. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 10 no lugar de X, aqui embaixo, ó, na minha coluna, olha, 1, 2, 3, para, pá, pá, tchum, tchum, pá. Aqui embaixo, se eu tivesse 10, seria 10 vezes 8, então seria o quê, ó, Y é igual a 10, que é o meu X, multiplicado por 8, certo? Então, Y seria quanto? 80. Beleza, pessoal? Então, o que isso aqui significa? O Y é sempre o meu total. Isso aqui é função, tá vendo? Peguei uma outra situação, tá bom? Então, vocês vão gravar agora, beleza? O meu X aqui, no meu conjunto, se a gente pensar no conjunto, ele seria o meu conjunto domínio, tá? E esse quilômetro rodado seria o meu contradomínio. Então, X é domínio e Y é contradomínio, tá bom? E tem mais um nomezinho para a gente falar daqui a pouquinho, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Algum problema? Se tiver, me fala aqui agora, tá? Ok? Beleza, aí, pessoal respondendo não, tudo ok, né? Estou falando bem devagar, bem tranquilo, porque eu não sei como o áudio está chegando para vocês aí, tá? Então, vai ser assim. Vamos lá para o próximo? Deixa eu voltar para cá, tirar essa ferramentazinha. Vamos ver se ele vai. Isso. Pessoal, vamos lá. Outra pergunta, né? Eu acabei de falar sobre isso aqui, acho que não vai ter problema nenhum, né? Olha lá. Com 7 litros de combustível, vai fazendo na sua cabeça. Com 7 litros de combustível, quantos quilômetros esse veículo vai andar? Quanto que ele vai andar? Ele vai andar o quê? A minha fórmula. Ah, aqui, ó. Já tem até a fórmula. Olha. Y é igual a 8, porque eu sei que 1 litro de combustível anda 8 quilômetros. Então, eu tenho... Y, que é o meu total, igual a 8 vezes o valor de X. X é aquele valor que eu vou trocar aqui na minha fórmula, tá? E aí, quando eu trocar aqui na minha fórmula, o que acontece? Vai me dar um total aqui no final. E aí, esse total no final é a minha resposta, tá bom? Então, ah, professor, e se eu colocar aqui 200, com 200 litros, quantos quilômetros ele vai rodar? 200 vezes 8. Ah, professor, mas não vai adicionar nenhum valor aí? Não, não, porque a gente está falando aqui agora só da questão de 1 litro de combustível andar 8 quilômetros, tá bom? Eu não estou fazendo uma conta que eu vou acrescentar um valor nele, um dinheiro, nada disso. Aqui eu só tenho um valor para X e um valor para Y. Pronto, acabou. Ok? Continuando aqui a sequência. Vamos lá. Bom, deixa eu ver aqui. Isso. O que eu quero de vocês aqui agora? A gente vai fazer isso junto, tá bom? Eu vou até tirar daqui, tá bom? Eu vou tirar isso daqui. E a gente vai construir uma ideia juntinho aqui agora. Ah, professor, você apagou, eu estava olhando. A ideia é essa mesmo, você não olhar. Tá bom? Então, vamos pensar aqui uma coisa comigo. Deixa eu tirar logo da outra tela aqui também, né? Eu sei que eu tinha preparado, mas eu vou tirar aqui, né? Eu acho que vocês conseguiram compreender, a gente vai conseguir trabalhar junto aqui. Pessoal, lapizinho na mão aí, coisa de 1 segundo, tá bom? Eu preciso da ajuda de vocês aqui para a gente pensar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse zoom aqui um pouquinho mais. Deixa eu colocar aqui para maior. Não, não ficou legal. Deixa eu tentar aumentar só 100% mesmo. Eu acho que vocês vão conseguir enxergar. Pessoal? Sim. A Luísa perguntou se ela também poderia usar a regra de 3. Em alguns casos, sim. Nesse caso aqui da função que só tem o x e y, show de bola. Só. Agora, quando você tem que acrescentar um valor a mais, aí já fica difícil você usar uma regra de 3. Tá bom, manjinha? Quer dizer, tá bom a Luísa, né? A Luísa que perguntou. Meus lindos, me ajuda aqui. Vamos lá. Presta atenção aqui. Na produção de peças, uma indústria... Beleza, Lu? Olha lá. Na produção de peças, uma indústria tem um custo... Agora, presta atenção, hein? Olha minha conta de energia, hein? Um custo de R$9,00 mais um custo variável de 0,70. Ou seja, R$0,70 por unidade produzida. Sendo x o número de unidades produzidas. Tá bom? Bom, então, olha só. Independente de quanto que ele vai produzir, não sei, não interessa. Independente disso, eu sempre vou ter um custo no final da minha conta de R$9,00. Como se fosse uma taxa. E um custo que vai variar. R$0,70 por cada unidade produzida. Gente, vai prestando atenção na leitura. E x é o número de unidades produzidas. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Se eu tiver que escrever uma fórmula, ou seja, uma lei de formação que fornece o custo total, ou seja, valor de Y, de número de peças. Tá bom? Qual que é a fórmula que eu poderia escrever aqui? Vamos pensar juntinho comigo? Vamos lá? Eu vou te dar aí 30 segundos pra você pensar. Vai. É uma fórmula. Você não tá me dando um valor total. Eu quero uma fórmula, ou seja, uma fórmula que vai relacionar, tá bom? O valor total que eu vou pagar com as unidades produzidas. Vamos lá. 30 segundinhos. Se você consegue digitar aí os valores, Jade colocou uma coisa aqui. Jade, eu vi a sua resposta aí. Quase isso. Faltou uma coisinha. Tá bom? Quem quiser colocar no chat aí, que aqui no alto eu consigo ver. Tá bom? Quem tiver valor aí, ó, já joga aqui no chat que eu já vou olhando. Jade, falta só acertar uma coisinha aí na sua fórmula. Isso e consertar que você colocou o 0,07. É só 0,7. Amanda colocou só 9. Amandinha, tem que acertar essa fórmula. Vamos lá, pessoal. Eu quero vocês participando da aula, tá bom? Beleza? Então, olha só o que acontece. Vamos lá pra fórmula já. Então, como é que vai funcionar? Vamos pensar. O que é função, então? Olha só, nessa situação, independente do que vai acontecer, eu vou ter X, que é a quantidade de peças que eu vou produzir, vezes o valor que ela vale uma pecinha, que é 0,70 centavos, tá bom? 0,70 centavos, tá bom? Mais um valor fixo, independente da quantidade que eu produzir, que é de R$9, tá bom? Então, isso aqui, isso aqui é a minha fórmula. Olha isso, gente. É a minha fórmula. Professor, então eu vou usar isso aqui pra qualquer coisa, qualquer coisa que relacione a este problema, tá bom? Então, essa fórmula vale pra essa situação dessa empresa. É assim que ela formula o valor total que ela vai cobrar, tá bom? Agora, vamos lá. Se essa aqui é a fórmula, tudo bem, gente? Aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida aqui, nessa parte? Beleza. Quem tiver, fala agora, tá? Porque depois vai ficar embolado. Beleza. Tô vendo o pessoal colocando aí que tá tudo ok. Então tá. Se essa aqui é a minha fórmula, vou pensar uma coisa comigo. Vou colocar aqui. E se eu quiser produzir 150 peças? Vai, faz aí pra mim. Um minuto. Vai. Eu quero produzir 150 peças. A fórmula é essa aqui. Calcule aí pra mim. Vamos ver quanto que isso vai dar. Vamos lá, Rapidex? 30 segundinhos. 30 segundos. Vamos lá. Já estão colocando as respostas aí pra mim. Ok. Até agora tá tudo certo. Isso aí. Já, o pessoal, já tá show de bola. Então, como é que vai ser aqui? A minha fórmula é essa. Então, Y vai ser. X são 150 peças. O X, a gente vai trocar aqui agora. Vezes 0,70 centavos mais 9. E, meus lindos, presta atenção numa coisa aqui que a gente não pode errar. Tá bom? Expressão numérica. O que eu vejo muito acontecer, já vou dar essa dica pra vocês. Todo ano eu vejo isso, tá? O que acontece é a pessoa fazer aqui, ó. 0,9... Perdão. 0,7 mais 9 primeiro e depois multiplicar. Isso tá errado. Multiplicação primeiro, tá bom? Então, se eu tenho aqui 150 vezes 0,7, 105 mais 9. E aí, eu tenho que Y vai ser igual a 105 mais 9, 114. Essa aqui é a nossa resposta, tá bom? Pra essa situação aqui, ok? Vamos prosseguir? Vamos lá. Ok, pessoal aí? Dúvida? Acho que não, né? Tudo tranquilinho. Então, tá bom. Agora, eu vou mudar a pergunta, tá? Presta atenção. Se o custo... Se o custo de uma determinada quantidade de peças foi de 324... Lembra que o custo lá, o valor do Y, foi 114. 114 reais, tá bom? Agora, presta atenção. Se o custo de uma determinada quantidade de peças foi 324 reais, quantas peças foram produzidas? Opa! Presta atenção. Aqui, será que eu vou usar a mesma fórmula? Eu vou usar a mesma fórmula. Qual que é a fórmula que a gente montou? X pra essa situação dessa empresa era assim, ó. X vezes 0,7 mais 9 reais. Essa aqui era a fórmula, tá bom? O que esse 324 é? Ele é o valor de X, ele é o valor de Y. O que ele é? O que ele quer achar, tá bom? 30 segundinhos aí, pra você pensar. 30 segundos. Valendo agora. O que ele quer achar, tá bom? Prontos? Isso aí, Luísa. Exatamente. Exatamente. Luísa já colocou uma resposta que eu pude ver. Pessoal, então, olha lá. Vamos continuar aqui, né? Já deu tempo pra você pensar. Presta atenção que a gente tem que ler o programa pra entender o que tá acontecendo. Quando ele fala que o custo foi de 324 reais, ele tá te dando o valor de Y. Então, eu vou trocar 324 no lugar do Y e não no lugar do X. Porque X é a quantidade de peças. Inclusive, é o que ele quer achar, tá bom? Então, 324 igual a... Ah, e pra você que eu coloco o valor de X? Nada. X é o que você quer achar. Então, repete o Xzinho vezes 0,7 mais 9. Estou repetindo, só tô trocando o valor que ele deu na fórmula, tá bom? Vamos lá, 324, aí nós vamos lembrar de quê? Das operações da expressão numérica e da equação. Porque eu tenho 9 aqui somando, ele vai passar pro outro lado subtraindo, igual a 0,7X, tá bom? 324 menos 9, 315, igual a 0,7X. 315 dividido pra 0,7 igual a X. E fazendo essa divisão, 315 por 0,7, 450, que é o valor de X, pessoal. Pronto, o que eu achei? A quantidade de peças, tá bom? Se eu colocar aqui, olha, quer ver? Vamos fazer uma coisa aqui? Eu quero você prestar atenção aí, tá gente? Bastante. Olha lá. A fórmula que a gente tá usando, né, tá ali. Eu achei a quantidade de X que vai fazer a minha conta dar um valor de 324 reais. Eu achei 400 peças pra isso. Quer ver? Vamos ver se a gente acha o 324. Fazendo a operação inversa agora, tá bom? Então, vamos achar o Y. A gente já sabe que dá 324. Então, tem lá. X são 450 peças. Vezes 0,7. 0,7 aqui. 450 mais 9. Fazendo essa multiplicação, 450 vezes 0,7, 315 mais 9. 315 mais 9. Y é igual a 315 mais 9, 324. Olha lá. Tá vendo? Então, é assim que funciona a função. Aí, professor, é só isso? É, é só isso. Tá bom? Então, prestou atenção, entendeu tudo como funciona. Tá bom? Então, eu peguei o valor do Y que eu já tinha na fórmula. Coloquei aqui no lugar do Y e achei o X. Agora, eu tô pegando o X, tô colocando a mesma fórmula e eu tô achando o Y que a gente já sabia que ia dar 324. Ok, pessoal? Vamos prosseguir? Tem mais coisa. Tá bom? Então, vamos lá. Tá vendo aqui essa representação? Ela agora é por meio de um diagrama. Quem pesquisou aí, eu vi os trabalhos, teve alguns que foram incríveis. Ficaram lindos. Tá bom? E o diagrama aqui... Posso? Posso mandar sim, Duda. O Duda tá perguntando se posso mandar o arquivo pra vocês. Claro, posso. Lógico. Tá bom? Então, olha só. A função também, além de ser representada nessa fórmula aqui, olha, dessa forma de tabela, tá vendo? Tabelinha que vocês estão vendo. Ela pode ser representada através de um diagrama. Tá vendo? E pode ser representada também através de um gráfico. O gráfico eu não coloquei aqui porque a gente não... O gráfico eu não coloquei porque a gente não vai ter muito tempo pra trabalhar. Tá bom? Mas vocês vão ver nos exercícios. Então, o que acontece? No diagrama... Vamos ver se ele abre aqui. Que é o maior pra vocês. Tá. O diagrama... Eu vou ter um conjuntinho A. Isso aqui é a mesma coisa que a gente viu lá na tabela. Tá vendo? Kilômetro... Perdão. Litros e quantidade de quilômetros. Tá bom? É a mesma coisa. Eu tenho todos os valores pra X. Tá bom? Que eu falei pra vocês que a gente vai chamar de domínio. Tá? Ver se ele vai deixar aqui, ó. Pegar aqui uma canetinha. Aqui é o meu valor de domínio. Tá bom? Isso aqui é a minha imagem. Ops. Não tá deixando. Imagem. Tá bom? Aqui, ó. Imagem ou contra... Quero que vocês comecem a gravar esses nomes, tá? Domínio, imagem e contra-domínio. Então, X, que é o meu conjunto A, e o Y, que é o meu conjuntinho B, no Y tem o contra-domínio e tem a imagem. É representado assim. Por que que eu tenho essa setinha aqui? Porque quando a gente calculou, por exemplo, a gente não conhece esses valores de B aqui. Só que, pra chegar ao valor de B, existe uma fórmula. Qual que é a fórmula? A gente já falou dela. Olha aqui. Essa fórmula aqui, ó. Essa ideia aqui. Tá vendo? Qual que é a fórmula, professor, que eu descobri? Ah, Y é igual a 8 vezes o valor de X. Então, olha só. Quando eu coloco aqui 8 vezes 0, a resposta vai dar 0. Então, ó, 0 ligou com 0. Quando o valor de X é 1, eu coloco na fórmula 1. 8 vezes 1 é igual a 8. Então, 8 aqui. Então, 1 vai ligar com 8. O 2, quando eu coloco na fórmula, vai ligar com 16 e assim por diante. Vocês já entenderam como funciona o processo. Tá bom? Representa uma função... Gente, presta muita atenção. Tá bom? Representa uma função no diagrama, só de olhar o diagrama, toda vez que eu tiver todos os elementos do conjuntinho A ligados a um único elemento do conjunto B. Tá bom? O que é uma função? Vai aparecer em provas pra vocês um desenho desse. Você vai perguntar assim. Isso aqui é uma função? Pra você não precisar de calcular tudo, pra descobrir, né? Se tiver um desenho igualzinho a esse aqui, você vai responder. Sim, é uma função. Por quê? Todos os valores de A estão ligados em B. Todos. Tá bom? E quer ver? Deixa eu te mostrar mais uma coisinha aqui. Vamos ver se dá certo. Tá bom? Agora, vamos pensar aqui uma coisa. Isso aqui é uma função? Vou colocar um valor aqui, tá? Coloquei um valor a mais no meu conjunto B. Isso aqui é uma função? Sim ou não? Responde aí no chat pra mim, vai? Sim ou não? Isso representa a função? Sim ou não? Eitor colocando não. Não, não. Vai, vai, pessoal. Rapidinho, vamos lá. Não. Beleza. Todo mundo falou não. Você errou. Olha o que eu falei da definição da função. Presta atenção. Eu disse assim. Pra ser uma função, eu preciso de ter todos os elementos de A ligados a um único elemento do conjunto B. B eu não disse nada de B. Eu só disse de A. Então, o que representa a função? O B eu posso ter sobrando um elemento aqui. Não tem problema, não. Eu não posso ter sobrando em A. Tem que estar tudo bonitinho aqui. Todo mundo tem que ter uma ligação. Então, isso aqui é uma função? Sim. Tá bom? Ah, professor, mas qual é o valor que eu vou colocar que vai dar 50? Não, eu não estou falando isso. Tá bom? Esse 50 aqui, não tem cálculo pra ele, não. Eu só chutei o valor ali. Tá bom? Ele é uma função, sim. Tá bom? Eu vou tirar daqui, porque não interessa pra gente. Esse valorzinho. Ah, vou voltar aqui. Espera aí um pouquinho, gente. Isso. Agora, prestem atenção. Vamos ver se vocês prestaram atenção no que eu falei com vocês mesmos. Vamos ver. A gente vai fazer um exercício aqui na tela. Por isso que eu preciso que vocês olhem. Vamos lá. Pessoal, isso aqui é uma função? Sim ou não? Responde aí na tela, rapidinho. Valendo. Isso. A maioria colocou não. Isso. Parabéns, galera. Não. Isso aqui não é uma função. Porque pela definição de função que nós falamos, eu não posso ter nenhum elemento em A aqui sobrando. Não posso ter. Tá bom? Jamais. Agora, se eu faço uma coisa assim, pessoal. Vamos ver aqui. Um desenho. Exemplo, tá, pessoal? Exemplo. Os valores, se a gente for calcular, não tá batendo não. Tá bom? Eu só tô mostrando pra vocês. E agora? Isso aqui. Isso aí, Heitor. Beleza. É uma função? Sim ou não? Seria uma função o desenho? Isso, pessoal. Isso aqui, pessoal, colocou assim. É. É uma função. Por quê? Eu tenho todos os elementos de A ligados em B. Tá bom? Beleza. Isso aqui está correto. Tá? E se eu tivesse uma coisa assim? Olha pra cá, tá? 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 E agora? Seria função? Isso aqui é uma função, gente? Peraí que Lívia levantou a mão. Lívia? Pode falar, Lívia. Lívia, você consegue colocar o áudio aí pra falar comigo? O pessoal está respondendo que não é a função. Lívia, você levantou a mãozinha. Você quer perguntar alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que foi engano. Pessoal... Ela está digitando, tá? Peraí. Quer falar no áudio, Lívia? Pode continuar. Lívia falou que pode continuar. Ah, ela está sem microfone. Então, pode fazer a sua pergunta aí no áudio. Amanda, vê aí a pergunta da Lívia, porque aparece pra mim muito rápido aqui o chat e some. Vê o que ela colocou aí. Pode colocar a Lívia. A Amanda vai traduzir pra mim aqui. Vai perguntar. Só um instantinho, tá, pessoal? Enquanto a Lívia formula a pergunta dela aí. Não, eu acho. Eu acho que ela ainda não perguntou. Peraí só um instantinho, tá, Amandinha? Enquanto o Lívia está formulando a pergunta, pessoal, vai prestando atenção aqui. Quem respondeu que não é uma função está correto, tá bom? O que o professor falou pra você? Pra ser uma função, eu tenho que ter... Os elementos do conjunto A têm que estar ligados a um único elemento do conjunto B. A um único elemento do conjunto B, tá bom? Então, isso aqui, quando eu tenho 6 ligado em 40 e tenho 5 ligado em 40, não tem problema. O B pode receber quantas ligações tiverem, não tem problema. O que eu não posso é A dar mais de uma ligação. Por exemplo, o 4 está ligado com 24 e o 4 está ligado com 32. Eu não posso porque eu tenho 4 do conjunto Y ligado com dois elementos de Y aqui. 24 e 32. Isso aqui não é possível, tá bom? A gente vai ver isso no gráfico depois, porque isso não é possível. No caso, os 6 e os 5 ligados com 40, eu não teria problema nenhum, tá bom? Isso aqui não representa um problema. Ok, pessoal? Então, a ideia da função é essa aqui. Ah, beleza, Lívia. Lívia está falando assim que eu acabei de responder a pergunta dela, né? Estava na sequência aqui, Lívia. Gente, fica à vontade para perguntar, tá? Então, pessoal, isso aqui é a coisa mais, assim, tranquila de entender, porque você não precisa de calcular para descobrir isso aqui. Você só tem que olhar para o desenho e alguém vai te perguntar se isso quer representar a função, sim ou não, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Vou tirar essa parte daqui. Vamos lá, pessoal. Como eu disse, vocês vão fazer um teste... Ops, alguma coisa aconteceu aqui. Como eu disse para vocês, vocês vão fazer um teste comigo aqui, né? Eu sei que vocês vão responder certo, porque a gente já fez um monte de teste agora, tá bom? Isso aqui é uma função? Sim ou não? Tem uma dica aí, né? Está na tela, olha lá. Isso é uma função? Não, isso não é uma função. E você não precisa nem de olhar para a resposta aqui, né? A gente já entendeu por quê. Porque eu estou tendo um elemento aqui em A sobrando. Eu não posso ter sobrando. Não pode sobrar nada aqui, tá bom? Então, isso aqui não é uma função. Vamos lá para o próximo. Isso aqui é uma função? Isso é uma função. Por que isso aqui é uma função? A gente também fez lá no primeiro exemplo. Eu tenho, ó, os elementos do conjunto A estão todos ligados em B, tá vendo? B pode sobrar. A é que não pode. E agora eu quero só parar um pouquinho aqui para te mostrar uma coisa, tá bom? Nessa telinha aqui. Então, vamos lá, pessoal. A Amanda falou que o slide não mudou. Amanda, dá uma olhadinha aí. Vou mudar agora. Vamos lá. Mudou? Agora foi? Então, tá. Turminha, deixa eu ativar meu pincelzinho aqui, tá bom? Vem cá, quero que você olhe para mim, sem piscar. Olha para a telinha que essa parte é muito importante, tá bom? Isso, só o B que pode sobrar, Duda. E é isso que eu vou falar agora. Pessoal, presta muita atenção aqui nesse detalhe. O elemento de A, que é X, vai gravando isso, tá bom? Ele representa o domínio aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Ó. Aqui. O domínio da função, eles são os valores desse conjunto A aqui, tá bom? Então, se a gente fosse escrever, deixa eu tirar aqui da tela. Ops. Acho que não mudou, não. Isso. Deu um bugzinho aqui. Então, se a gente fosse escrever, eu teria que... Vai prestar atenção aí, Duda, na sua pergunta, hein? Olha lá. 4, 5 e 6, tá bom? Esses são os elementos do conjuntinho A, que representa o domínio. Vou escrever aqui, ó. D é domínio, tá bom? Significa domínio. Tá bom? Domínio da função, ok? É o valor de X. O contradomínio aí, Duda, é todo mundo que está no conjunto B. Todos, 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 todos. Esquece as ligações. É todo mundo que está em B. Então, eu vou escrever aqui. O contradomínio é o valor de 6, é o valor de 7, é o valor de 8 e é o valor de 9. Tá aqui. Tá bom? Detalhe agora, importantíssimo. Quem que é a imagem? No conjunto B, eu sempre terei contradomínio e imagem. Tá bom? No conjunto A, eu terei domínio. Então, quem que é a imagem? Imagem são os valores que foram ligados em A. Então, só quem recebeu uma ligaçãozinha foi o 6, o 7 e o 8. Pronto, acabou. Imagem, então, é quem recebeu o valorzinho lá e A. Tudo bem, gente? Combinado? Ok? Três coisas. Então, domínio, tá bom? Contradomínio e imagem. Contradomínio e imagem estão no mesmo conjunto. Tá bom? No conjuntinho B, de Y, né? São os valores que vão receber as ligações ou não do conjuntinho A. Tá bom? Toda vez que isso acontecer, eu terei contradomínio e imagem. Tá bom? Isso aqui é muito importante pra vocês. Vamos seguir aqui a sequência. Olha lá. Isso aqui, a gente vai responder com tranquilidade essa, tá? Esse C. Isso aqui representa uma função? Sim ou não? Isso. Todo mundo já tá respondendo não. Show de bola. Claro que não representa uma função. Por que que não representa uma função? Tô tendo no 3, o valor de X, um monte de gente aqui ligando, né? O 9 e o 12. Isso aqui não é possível. E deixa eu tentar representar uma coisa aqui pra vocês aqui na tela, gente, que eu pensei aqui agora, que eu acho que vai também clarear um pouquinho a cabecinha de vocês. Pra essa ideia. Presta muita atenção. Olha só. Toda vez que a gente falar de função... Opa, tem um negócio que agarrou aqui. Vamos desgarrar aqui, então. Toda vez que a gente falar de função, a gente vai falar de plano cartesiano. Que vocês trabalharam pra mim também bastante. Então, no meu plano cartesiano, o que que eu tenho aqui? Vamos... Deixa eu pegar aqui o pincel. Vou mostrar. No meu plano cartesiano... Gente, eu não ligo pra linha, tá bom? A linha não tá retinha, não tá legal. Mas eu quero só que vocês pensem comigo aqui. Isso aqui, gente, eu tô fazendo função. Olha lá. Tá bom? Aqui eu tenho valores... De Y. E aqui eu tenho valores de X. Tá bom? Não ficou muito retinho não, tá? Que eu tô usando um pincelzinho. Não tô usando as formas. Tá bom? O que que acontece aqui? Vamos pensar nesse 3 aqui. Marco entrou na reunião. O pessoal tá entrando aí. Vamos lá. Vamos pensar que aqui seja o 3. O 3 é o X. Eu falei pra vocês que o conjuntinho A era X. Então, aqui seria 3. Olha. Presta atenção. Tá vendo? O 9... Vamos pensar aqui uma coisa. Olha só. Aqui é o conjunto Y, né? Então, aqui é 9. Vamos pensar aqui 9. E aqui seria 12. Tá vendo? Se a gente fosse fazer a representação dos dados, eu teria bem assim, ó. 3 e 9. E teria aqui, olha. 3 e 12. Se a gente fosse representar o gráfico, olha aqui, gente. Como que ficaria. E isso aqui, ó. Não é possível. Tá vendo? Isso aqui não é possível. Agora, quando eu tenho valores... Eu tenho o meu Y, né? Ou seja, o Y dá mais ligação pra A. Ou seja, eu posso ter aqui o 4 ligando com todo mundo aqui, ó. 1, 2 e 3. Agora, eu não posso ter o 3 ligando com 9 e ligando 12 ao mesmo tempo. Então, a minha função estaria errada. Ou seja, não representa uma função. Esse tipo de gráfico aqui. E quando a gente falar de gráfico, né? Ótimo, a gente tá falando de o desenho, os pontos que a gente tá marcando no plano cartesiano. Tá bom? O gráfico não é a malha, não, do plano cartesiano. Tá bom? Então, gente. Por isso que não é possível isso aqui ser uma função. Beleza? Vamos lá. Vamos pro próximo. A cartelinha agarrou. Agora ele vai. Isso. Isso que eu acabei de mostrar pra vocês aqui, que eu acabei de desenhar, nada mais é do que isso aqui. Que tá aqui na telinha. Pera aí. Tem uma coisa aqui na minha tela. Vou tentar tirar ele daqui. Vamos lá. Como que você reconhece uma função no gráfico? Tá bom? São dois detalhes que você precisa analisar. Se a gente cortar o gráfico com duas retas paralelas no eixo y, vamos fazer isso, a gente corta o gráfico com duas retas paralelas. E depois a gente vai pensar o seguinte. Se essas duas retas paralelas cortarem o gráfico em apenas um ponto, pensa lá no que a gente acabou de falar. Tá bom? Então, o gráfico é de uma função. Caso contrário, não é a função. O desenho que eu fiz lá tava cortando em dois pontos. E aí, aquilo não representa uma função. Então, de novo. É só a gente fazer o seguinte exercício. Vai ter um gráfico desenhado, todo bonitinho lá. E aí, você vai passar duas retas paralelas ao eixo y. Tá bom? E vai observar. Se as retas cortarem o gráfico em apenas um ponto, o gráfico representa a função. Se não cortar em um ponto, ou seja, em mais de um ponto, não representa a função. Vamos ver aqui no exemplo melhor, que vocês vão entender o que tá escrito aqui. Então, olha só. Professor. Oi? Aqui é a Duda falando. Ei, Duda. Tá me escutando direitinho? Sim, pode falar. A Jade aqui fez uma pergunta, pra até responder ela, só pra não ser se eu tô certa. Aham, pode falar. Ela perguntou se um conjunto B, deixa eu só botar aqui a pergunta dela. Ela perguntou se os números do conjunto B também contam na imagem. Aí eu falei, mas eu acho que eles representam só aqueles que estão ligados. Isso. O que tiver ligado lá, o que você tá falando dos elementos de B. Os elementos de B que foram ligados, ele é imagem. E todo mundo... Então, vai representar os elementos que estão ligados. Isso. Imagem é só quem foi ligado. E contra tudo, é todo mundo. O que foi ligado, o que não foi ligado. Tá bom? Tá bom. Beleza? Então, tá. Aqui, pessoal, o que eu falei com vocês, olha. Eu tenho quatro exemplos aqui, pra gente reconhecer uma função. Porque aqui a gente não tem valores. E aí vai ter exercício pra vocês, que vai trazer exatamente isso aqui, ó. E você tem que ser capaz de responder se isso aqui representa uma função ou não. Então, olha lá a regrinha que eu falei pra vocês. Tem aqui, olha o gráfico, ó. Tá vendo? Gente, o gráfico de uma função, tá vendo? É uma reta, tá aqui. Tô passando duas paralelas, ó. Passei uma paralela aqui e passei uma paralela aqui. Tá vendo, gente? Que tá cortando em um ponto só. Olha só. Essa reta paralela corta só em um ponto. Aquela outra reta tá cortando só em um ponto. Isso aqui representa uma função. Tá vendo? Eu tenho um valor aqui, olha. De x aqui embaixo pra um valor de y aqui. Depois eu tenho um valor de x aqui pra um valor de y aqui, ó. Show de bola. É uma função. Olha só isso aqui também, né? Olha, isso também é uma função. Por que que é uma função? Quando eu passo essa reta paralela aqui, Olha o que acontece. Essa reta tá cortando apenas em um ponto do gráfico. Olha aqui. Apenas um ponto. Tá vendo? Por isso que vai ser uma função. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Nessa parte da letra A e letra C? Beleza. Então tá. Vamos seguir pra B. Agora olha a B. Quando eu passo a reta paralela, tá bom? Gente, isso aqui, ó. É cerejinha do bolo pra vocês, tá? Por que que é cereja do bolo? Porque esse detalhe, essa dica, né? De você passar essas retas paralelas aqui no gráfico, Vão te ajudar a identificar sem calcular, sem fazer nada, Se isso aqui é uma função. Tá bom? Só de olho. Então qual que é o macete? Passa as retas paralelas. Olha aqui. Passei no gráfico. Olha o que aconteceu. Eu tenho dois pontos. Olha lá. Dois pontos no gráfico aqui. E dois pontos no gráfico aqui. Pronto. Isso aqui não representa uma função. Não é. E tá vendo aqui, ó. Olha o círculo. Tá vendo? Isso aqui também não representa uma função. Porque olha lá. As retas paralelas cortam dois pontos do gráfico. E aqui também, dois pontos do gráfico. Pronto. Não é uma função. Tá bom? Os nossos estudos de função, nós vamos trabalhar mais essa letra A aqui. A gente não vai trabalhar essa letra C. Tá vendo? Não vai cair um cálculo, um exercício pra vocês trabalharem com a letra C. Porque o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Tá vendo? A gente tá trabalhando aqui, ó. Com a letrinha A. Combinado, pessoal? Beleza? Os outros aqui é pra gente entender se isso aqui representa ou não uma função. Tá? Então, vamos lá. Então, pode... Não pode ter dois pontos. Isso. Não posso ter no gráfico. Tá bom, Duda? Não posso ter no gráfico. Tá? Igual tá aqui. Letra A. Olha. Olha. Só tem um ponto aqui e tem um ponto aqui. Mas aí o macete dá as retas. Passar as retas paralelas. Tá bom? Lembrando que o Y é o meu conjuntinho da imagem. E o Y pode receber mais de uma ligaçãozinha. Tá bom? É o A que não pode receber duas ligaçõezinhas. Ou seja, sair dele, né? De um só, mais de uma ligação. Tá bom? Beleza? Então, deixa eu passar pra próxima. Deixa eu voltar pra cá. Pessoal, aqui. Deixa eu mostrar pra... Mostrar aqui uma coisa que... Pra gente visualizar bem, então. Olha só. Deixa eu ver se aqui ele vai abrir uma ferramentazinha pra gente. ver se aqui vai dar certo. Vocês estão vendo aqui meu desenho? Tá? Isso aqui é Y. Isso aqui é X. Tá bom? Olha o que acontece. Aqui eu tenho um valor. Vamos supor que eu tenha 2. E aqui, olha. Eu tenho... Eu tenho 5. E aqui eu tenho 3. Exemplo, tá gente? Esses valores aqui... Eu não estou nem verificando se eles são válidos. Tá bom? Eu só quero te mostrar um desenho. Tá vendo? Olha só. Isso aqui é como se eu tivesse o seguinte... Desenho. Olha lá. Eu tenho aqui... Olha pra cá, pessoal. Sem piscar. Eu tenho aqui o meu conjunto X. Que é o meu conjuntinho A. Também chamado de domínio. E aí eu vou perguntar pra vocês aqui. Vocês vão me responder. Tá bom? Agora eu estou fazendo duas coisas. Diagrama e o gráfico. Que vai ter exercício que vocês vão precisar de marcar um gráfico. Tá vendo? Então, quais são os valores do meu X? Quais são os valores do meu X, gente? O 2. 3. 4. E 5. Quais são os valores do meu Y? Só o 5. Exemplo, tá? Esses valores não são válidos. Tá bom? Só pra mostrar o desenho. Quando a gente calcular isso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma ligação de 2 pra cá. Eu tenho a ligação de 3 pra cá. Tenho a ligação de 4 pra cá. E tenho a ligação aqui, ó. Do 5 pra cá. Isso aqui representa uma função? Sim ou não? Isso, Ronald. Show. Duda. Olha lá. Ronald acabou de responder. Luísa também. Duda. Ele representa sim. Por que que representa? Olha lá a regrinha. Eu posso ter... Olha lá. Vamos analisar a primeira coisa. Todos os valores de A estão ligados a um elemento de B? Estão. O 5, ele pode receber a ligação aqui de todo mundo. O que eu não posso é, por exemplo, todo mundo tá ligado aqui em 2. O contrário é que eu não posso. Eu posso ter, ó, saindo uma setinha de 2 pro 5, 3 pro 5, 4 pro 5 e 5 pro 5. Eu posso ter essa relação. Ela é válida. O que eu não posso ter é os elementos de A recebendo mais de uma ligação. Isso não é função. Tá bom? Agora, essa situação aqui é função. Então, quando a gente representa isso no gráfico, ele vai ficar uma coisa desse tipo aqui, ó. Olha lá. Vou passar uma retinha aqui, né? Deixa eu mudar a cor. Preitinho. Vai ficar uma coisa assim, ó. Deixa eu ver se vai pegar aqui. Olha lá, Ronald. Tá vendo? O meu gráfico, né? O meu desenho, né? Deixa eu tirar ele daqui. Vou fazer outro aqui mais retinho. Olha lá. Esse aqui é o meu gráfico. Minha reta. Olha o que que acontece aqui. Todos os valores aqui de X estão ligados a um de Y. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Esse aqui foi o desenho que a gente acabou de fazer. Ó. Tá certo. Ó. Tá certo. Gente, vocês vão fazer exercício. vocês têm que entender isso aqui, tá? Olha lá. Isso aqui foi o que a gente acabou de fazer. Tá bom? É uma função constante. importante porque o valor de Y, ele não está variando, ó. Mas os valores de X estão variando. Tá bom? Professor, qual que foi a fórmula que você usou que gerou esse valor de 5? Nenhuma. Aqui eu só tô mostrando o desenho pra vocês. Tá bom? Como que seria essa situação. Ok, pessoal? Combinado aqui, então, gente, esse entendimento? O que eu quero que vocês compreendam é que... O som ligaria... Cadê? Amanda. Coloca de novo aí, Amanda. Não deu pra ler, não. Sua pergunta, não. Tipo, como que a gente encaixaria isso numa conta de luz? Uma conta de luz? Seria igual aos valores lá de... Quer ver? Vamos ver se a gente consegue pensar aqui uma coisa. Vou tirar isso daqui. Uai, a gente pode pensar o seguinte, ó. Quer ver? Numa tabela? Deixa eu pegar aqui uma tabelinha lá no começo. Vamos pegar aqui. A gente pode usar não a conta de luz? A gente pode usar outra coisa? Vamos pegar isso aqui? Pode. Que a gente já tem essa última aqui, ó. Então, vamos pensar aqui, Amanda. Olha lá. Tá vendo aqui, Amanda? Deixa eu abrir aqui a telinha. Vai ficar melhor. Vou, tô vendo. Então, gente. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Por quê? Se a gente fosse fazer um gráfico... A gente vai fazer um gráfico aqui, ó. Tá vendo, ó. Tem um gráfico. Vamos pensar aqui uma coisa comigo. É como se fosse assim, Amanda, ó. Vamos lá. Aqui é zero para x. Aqui é zero para x. E eu tenho zero para y. Beleza. Aí eu tenho um 1 aqui. Ó, eu tenho um que tá ligado com oito. Olha aqui, Amanda. Eu tenho dois. Não dá para a gente representar o espaço aqui, né? Porque não tá legal. Tá ligado com 16 aqui. Tá vendo? Ah, eu tenho agora três, professor. Três. Tá ligado com quem? Com 24. Olha lá, Amandinha. Ops. Tá vendo? Se a gente fosse fazer a representação do nosso gráfico... O que eu teria aqui? Olha lá. Eu teria... Um... Gente, presta atenção que isso aqui é muito importante para vocês, tá? Olha lá. Eu tenho um e oito. Ou seja, x primeiro, depois o y. Depois eu tenho dois. E tenho dezesseis. Vai se ligando aí. Outra coordenada que eu tenho aqui. Olha lá. Três para x. Posso. Posso sim. Três para x. E tenho, ó, 24... Para y. Aí tem os outros valores que não dá tempo de a gente colocar aqui na tela. Amandinha, o que aconteceu aqui agora? Com os valores da minha tabelinha, eu montei o gráfico. Tá vendo? Se a gente fosse fazer o nosso desenho... Vamos tentar fazer esse desenho aqui, né? Ai, professor, esse desenho vai ficar horroroso. Vai mesmo. Tá bom? Mas é o que está dando aqui agora, né? Vamos lá. Aqui, ó, eu teria... Olha o que acontece, pessoal. O meu desenho seria esse aqui, né? Olha lá. E aqui, ó... Seria assim, mais ou menos, né? Aí, o meu gráfico é o quê? É esse desenho aqui, ó. Olha lá, menininhos. Presta muita atenção. Acabei de fazer o gráfico dessa função. Beleza? Então, o que acontece aqui? Inclusive, a gente pode dizer, né? Isso aqui é uma função crescente ou decrescente? Crescente? Crescente. Crescente, porque quanto mais o meu x cresce, mais o meu y cresce. Tá vendo? Isso aqui é uma função crescente. O exemplo que eu dei anterior aqui, que eu fiz aquele desenho pra vocês, ele era o quê? Ele era constante. Por que que era constante? Porque todos os valores de x estavam ligados com 5. Então, o gráfico fazia isso, ó. Tá? Ele sempre seguia aqui, ó. reto e não subia ou descia, né? Pode falar. Eu tava pensando assim, todos são 5. Se eu comprar... Hum? Se eu comprarse 2 chips, o valor seria 5 reais. Mas se eu comprar 5 chips, também costuraria sendo 5 reais? Não, porque nesse caso a gente tá usando uma outra situação, né? Lá é que a gente tava considerando sempre x multiplicado por 0, por exemplo. x multiplicava por 0 e somava com 5. Aí sempre vai dar 5 no final. Qualquer valor de x multiplicado por 0 vai dar 0. Aí quando você soma com 5, vai sobrar o quê? y igual a 5, não é? Aham. Então, seria aquilo. Aquele exemplo é uma outra situação que eu pensei aqui, né? Então, qualquer valor de x sendo 0 multiplicado... Ou, perdão. Qualquer valor de x multiplicado por 0, na minha forma, vai dar sempre o valor que vai sobrar, que era o 5. Naquele caso lá. Tá bom? Então, pessoal, deixa eu voltar aqui e sair dessa telinha. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Não saia da sala ainda, por favor. Tá bom? Deixa eu parar de compartilhar essa telinha com vocês aqui. Isso. Vamos lá, turma. Só uns detalhezinhos aqui. Isto de função é assim, ó. É recheado de coisa. Acabou? Não, não acabou. Tem mais coisa, tá? Vou fazer mais um videozinho. Vou mandar pra vocês até sexta-feira. Eu coloquei um video lá de correção de exercício, mas eu posso colocar nesse video também um pouquinho da matéria pra vocês. De continuar falando o que a gente tá falando aqui. Tá bom? Lá na postilha, vocês vão estudar agora a primeira parte de função. Depois, mais pra frente, vai ter mais coisa. Que é estudar função afim. Quem pesquisou no trabalho, eu vi que alguns colocaram pra mim. Colocar função, né? É toda escrita AX mais B. Então, essa parte a gente vai trabalhar depois, que é função afim. Tá bom? Então, a aula de agora é pra vocês trabalhar os exercícios que eu propus durante o cronograma da semana. Então, vocês vão fazer pra mim com muito cuidado, muito carinho. Prestar atenção. Se tiver dúvida, pode perguntar lá no chat também. No chat não, né? Lá não é chat. Lá é mensagem. Pessoal, alguma dúvida se vocês querem perguntar aqui? Obrigado, Duda. Obrigado pelo carinho aí, tá? Tô gostando de ver vocês falando que tá tranquilo. É isso mesmo. Espero que vocês tenham tentado buscar todos os detalhes da função e terem entendido. Porque é muito importante essa matéria pra vocês. Tá bom? Valeu, Heitor. Tá bom? Gente, tô com muita saudade de vocês. De verdade. De olhar vocês, tá? Dar um abraço em vocês, né? Porque a gente tá distante, mas o carinho continua o mesmo, tá? O que vocês precisarem, pensa lá na mensagem que a gente vai tirando. Obrigado, Júlia. Fala, Duda. Pode falar, Duda. Não esquece de mandar o slide lá. Oi? Tá bom? Não esquece de mandar o slide lá no postinho do arquivo. Eu vou mandar pra vocês, sim. Tá bom, gente? Arthur? Tá bom. É, Arthur. Só tem que mudar a cara um pouquinho também, né, Arthur? O bigodão, né? É a quarentena que faz isso com a gente, né? Obrigado, gente. Ó, um beijão pra vocês. E a gente se encontra semana que vem aqui na nossa live, tá? Vou fazer mais uma aula de vídeo e vou mandar pra vocês com a matéria, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.